As forças de defesa de Israel bombardearam a residência de Ismael Ranier A, chefe do Hamas, durante a madrugada desta quinta-feira. O ataque foi feito por caças israelenses. Ainda não há informações sobre mortos ou feridos. Os militares afirmaram que a casa estava sendo usada como ponto de encontro de líderes do grupo terrorista, onde eles dirigiam ataques contra civis israelenses e tropas das forças de defesa de Israel. O chefe está à frente do Hamas desde 2017. No entanto, ele vive em Doha, no Catar, há três anos. O Hamas possui uma espécie de órgão deliberativo com 15 membros, que é responsável por escolher quem é o líder máximo. Quando Ranier A chegou ao poder, ele era visto como um político pragmático. Naquela época, o Hamas se esforçava para suavizar sua imagem de acordo com reportagens publicadas na mídia internacional. Em outubro deste ano, quando o Hamas lançou ataques contra Israel dando início à guerra, o líder disse em uma entrevista que o bloqueio das fronteiras de Gaza e a normalização das relações de Israel com os países árabes foram algumas das razões para a ofensiva. As forças de defesa de Israel anunciaram ainda que, durante a madrugada, os militares localizaram um esconderijo de armas das forças navais do Hamas e bombardearam outros álbuns do grupo na faixa de Gaza.